Esse é o primeiro God of War, onde não se justifica a nerfada do Kratos, certo? Ele simplesmente tem todos os equipamentos que ele tinha no primeiro, né? Então ele não perde nada, ele continua com tudo. E cara, é aquele negócio, começou um jogo novo e começa do zero. Isso se chama licença poética, pra ter jogo. Videogames, né? Videogames, claro. Tipo, no Horizon Forbidden West, esse ano foi a mesma coisa. Ela começa sem upgrade nenhum. Se ele não tivesse as Blades, eles teriam que justificar o que aconteceu com as Blades. Mas ele tem, ele tem tudo o que ele tem no primeiro. Ele só não tem armadura, ele não tem... É, só não tá upado, né? Galera, imagine você começar com tudo que você termina no primeiro jogo. Como que você vai ter um sistema de progressão de personagem decente? Sim, aí tem aqui, né? E já tem uma, eu acho que as edições de Deluxe, né? Qual que a gente... Má força, né? Vamos lá, porrada, né? É, eu gosto de defesa também. Eu gosto de tankar bastante porrada. Não, mas tem força e defesa. Isso, então. Eu vou focando mais em defesa, porque senão, se tomar dois tapos... O bicho vai ficar no... O bicho vai ficar no... Ó, e tem aí as habilidades, né? E tal. Tem as lâminas, tem o Atreus, né? Bom, ó... É... Cadê isso aqui? Cadê? Vamos lá. É, o Danilo Ferreira virou o mesmo pelo sexto mês. Ele falou, conheci o Cross, não vi que ele ensina a fazer churrasco já. Melhor contração do Studio Flow, fera demais. Aí tem o Punho aqui, né? Que a gente vai... Temos duas opções aqui. Isso aqui deve ser da edição do Deluxe, mas... É besteirinha, cara. Não vale a pena você gastar dinheiro nisso não, tá? Não mesmo. Até porque daqui a pouco você vai pegar uns negócios melhores que isso aí. Com certeza, nível 1. É, então... Com certeza. Dá para detalhar, você vê aí as coisas. Isso aqui é o menu, né? E aí temos as lâminas do Caos também. E aí aquele negócio, galera... Abre ali as lâminas do Caos. Hum? E abre ela. Não dá para abrir aí. Ah, não liberou. Aqui vai ensinando o form, né? É verdade. O que acontece, galera, é... Esse é o mesmo sistema do primeiro. Então assim... Se você tem vários itens level 1, você é level 1. Se você consegue ter mais itens level 2, você fica level 2. Então assim... Mesmo... Por exemplo... Ah, não. Não gosto da Blade, só gosto da Leviathan. Upa ela também, que ela upa o level geral e te deixa mais... Que é Dash, né? É bem o sistema de Dash. Total, é.